Obrigado, Mário. Vamos voltar agora com o Alfredo, que está ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, para falar da operação da Polícia Federal, que cumpriu mais de 141 mandados de busca e apreensões durante as investigações para acessar a pornografia infantil. Inclusive, teve a Polícia Federal aqui cedo, Alfredo. Ó, batendo no portão da casa. Eu disse para você bom dia, Alfredo, mas já é boa tarde, porque estamos já meio dia e vinte. Conta para a gente detalhes dessa operação da Polícia Federal. É, Israel, eu resolvi seguir junto aí para não dar o que falar, mas boa tarde. Israel, mais de 1.400 pontos vistoriados pela Polícia Federal em todo o Brasil. Todos os estados foram alvos aí de vistoria da Polícia Federal, que está numa mega operação para tentar coibir esse tipo de ação criminosa. A operação, denominada como Terabyte, faz vistas à tentativa de armazenamento, compartilhamento, venda, distribuição de pornografia infantil. Desta operação, mais de 142 mandados de prisão foram expedidos. Em Mato Grosso do Sul, três cidades foram alvos dessa operação. A capital, Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas. Em Campo Grande, aproximadamente três mandados de busca e apreensão. Em Corumbá, um. Entre as Lagoas, também um. Nesse mandado de busca e apreensão cumpridos aqui entre as Lagoas, os policiais federais encontraram um computador na casa de um suspeito, a qual foi localizado, armazenado nesse computador, imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Essa pessoa foi presa em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, que caracteriza guardando esse tipo de imagens de pornografia infantil. Essa pessoa não teve identificação revelada, de acordo com os parâmetros que a Polícia Federal segue, de não divulgar se é masculino, feminino, em qual local, qual bairro essa pessoa morava ou mora, onde houve essa prisão, mas informou que durante esse cumprimento de mandato, uma pessoa acabou sendo aí flagrada, armazenando imagens de pornografia infantil e foi dado voz de prisão em flagrante por essa pessoa que já está na sede da Polícia Federal, passando por oitivas. E assim que a polícia conseguir concluir esse inquérito local, vai dar mais informações se essa pessoa vai cumprir pena, vai aguardar aí o processo, o trâmite do processo em regime fechado no presídio de Tras Lagoas ou se será levado para outro local, a qual será informado posteriormente pela Polícia Federal em Israel.